Você já imaginou um computador feito de madeira? Isso mesmo, hoje eu vou te mostrar o projeto que eu enrolei nada mais nada menos que 5 anos para terminar onde eu utilizei marcenaria, impressão 3D e corte a laser para fazer um gabinete de madeira para o meu computador. Bora lá! Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baixo, sou designer de produto e hoje vou contar para vocês a história do meu gabinete de madeira. Esse projeto começou mais 5 anos atrás na minha faculdade, na aula de volume onde eu deveria fazer para essa matéria um objeto utilizando a técnica de madeira dobrada. Eu vou falar mais à frente de como é que funciona essa técnica mas eu vou pedir para vocês que já deixem o like de vocês, se inscrevam no canal porque isso ajuda a gente demais a continuar trazendo conteúdos como esse. Então vamos lá entender como é que foi todo esse processo de desenvolvimento desse produto. Como a exigência do projeto era utilizar a técnica de madeira dobrada eu pensei em fazer um gabinete de madeira para colocar na sala. A ideia é que esse gabinete fosse utilizado em conjunto como se fosse um objeto de decoração para a sua sala. Tinha muita gente na época utilizando o VR, colocando um computador na sala. Convenhamos que os gabinetes que a gente tem hoje em dia são muito industriais e não combinam muito com o ambiente da sala. E a ideia é que esse gabinete possa ser utilizado em três posições. Poderia ser preso na parede, poderia ficar em pé ou poderia ficar deitado como um computador de bancada. Essa flexibilidade ajudaria ele se integrar um pouco melhor com o ambiente da sala. A ideia do projeto era botar então todas as partes feias do computador que é cabo, fonte, HD, tudo da parte interna ali do nosso gabinete onde não vai aparecer para o usuário. E na parte externa, na casca de fora, a gente vai ver a placa-mãe, a placa de vídeo, o processador e os scooters que são mais bonitos assim, que a galera gosta mais de mostrar. Então a ideia foi reunir um pouco da estética com um pouco da funcionalidade também para que a pessoa pudesse mexer de fato no gabinete com uma maior tranquilidade ali e também te dar a possibilidade de uma melhor ventilação do seu gabinete. É claro que tem o revés de você estar expondo ali um pouco mais de poeira, tá? Mas também não é tanta coisa, é só você manter uma certa limpeza ali, olhar quando estiver pegando uma poeirinha e dar uma limpadinha, não tem muito mistério não. Com a ideia principal do projeto já pronta, comecei a fazer alguns mockups volumétricos para testar os tamanhos, para ver como é que seria a usabilidade daquilo, ver se fazia sentido no mundo real. Uma coisa é no computador, uma coisa é no mundo real e outra coisa é no papel. São coisas completamente diferentes, você precisa testar. Depois disso eu parti para a modelagem 3D, onde eu fiz o meu modelo perfeito em 1 para 1. E eu tive algumas dificuldades nessa hora por causa das medidas da placa-mãe, os furações, são coisas bem específicas e até tem pouca informação sobre isso online. Então eu tive que desmontar um computador para poder pegar essas medidas e bater certinho a questão dos furos da placa-mãe principalmente. E se você também quer aprender a criar seus projetos como esse, utilizando modelagem 3D, impressão 3D, design de produtos, entre para o curso Modelagem para Impressão 3D, aqui da R3 Design, em parceria com a 3D Pedia Academy. A lista de espera está aqui embaixo na descrição e a próxima turma é agora, no início de junho. Vem com a gente! Vamos então ao processo de construção. Eu não tenho imagens daquela época para mostrar para vocês, mas eu vou fazer algumas simulações aqui para vocês entenderem. Como é que funciona? Para você criar uma madeira dobrada, você precisa ter várias chapas de compensado flexíveis. Você vai unir elas com cola branca, cola de madeira, e você vai botar essas chapas em cima de um molde. E você vai travar isso tudo com sargentos, grancos, para você manter ele naquela posição enquanto aquela madeira vai secar. Para criar esses moldes, eu utilizei um modelo que eu já tinha 3D, fiz o negativo desse modelo, a parte de dentro ali, onde eu queria que tivesse a dobra, e extraí esses perfis para poder fazer o corte a laser deles, deixando ali um espaço interno para que eu pudesse botar os grãos. Então vocês vão conseguir ver mais ou menos como é que foi. Esse processo demora de secagem por volta de 24 horas. Depois disso, está pronto, você só precisa dar uma limpada na superfície externa, no caso recortar a sobra, e sua madeira está dobrada. Existem outros processos industriais mais complexos com vapor e tudo mais, mas esse aí é mais simples e você consegue fazer na sua casa se você tiver as ferramentas. É um processo muito legal. Para dar acabamento nisso, na época, eu utilizei lixo 80 e 220 de madeira e finalizei com a seladora, duas ou três camadas. Eu não quis utilizar verniz porque eu acho só a seladora que fica mais bonito, mas é a preferência minha. Porém, agora, depois desse tempo todo, eu tive que passar uma lixinha e passei um verniz por cima fosco e incolor. E também ficou super de boa. Eu não gosto de brilho, mas quem quiser pode usar também. Para finalizar, eu fiz a logo da R3 Design com a gravadora laser. Eu achei que ficou muito legal. Originalmente, no projeto, eu tinha quatro espaçadores de metal que seriam feitos na usinagem, porém isso fica muito caro. E agora, quando eu reativei o projeto, eu decidi fazer isso com impressão 3D. E eu utilizei para isso a Safari Plus enviada pela Slim 3D. Quero agradecer demais a eles, mais uma vez, por ter apoiado o nosso canal aqui. Se vocês querem conhecer a loja deles, eles têm de tudo lá. Impressores 3D, filamento 3D, peças de manutenção. O link está aqui embaixo na descrição, corre lá. E utilize o cupom SLIM3D que vocês vão ganhar um bom desconto lá. Além disso, eu também imprimi o acabamento das barras rosqueadas. E o mais legal foi que eu pude utilizar as porcas já embutidas na impressão. Parei a impressão no meio e coloquei a porca lá dentro. E depois terminei a impressão. E isso ficou muito bom, deu um ótimo acabamento para a peça. Então agora, fiquem vocês aí com o clipe de montagem. E aí 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 seu computador dentro desse gabinete deixe aqui nos comentários gente aprendi demais nesse projeto tanto na parte de interferência de vários componentes quando você monta um projeto complexo como esse tenta modelar todos os componentes para você saber exatamente para facilitar a sua vida eu não fiz isso porque não tinha como fazer isso na época não tinha tantas informações assim 3D modelos 3D não tinha como modelar tudo isso e hoje eu sofri muito é uma coisa que eu não faço mais mas sofri com o meu eu passado porque ele não me deu todas as informações que eu precisava eu tive que criar por exemplo um suporte para poder segurar a placa de vídeo porque ela é maior zona então quando eu botava o gabinete em pé ela ficava ali dando uma uma fletida o que é ruim pode quebrar o conector PCI e claro toda a parte interna ali onde ficam os cabos onde fica a ponte também foi um pouco difícil de eu conseguir prender tudo mas no final deu tudo certo o projeto tá faria várias coisas diferentes mas foi um grande aprendizado de um projeto tão complexo como esse vindo à vida principalmente de um garoto que na época sozinhava ser um designer ele fazendo algumas coisas que ele gostava é legal olhar para trás e ter essa esse transporte do tempo de olhar um projeto que eu fiz há cinco anos atrás para agora bom só tenho a agradecer a todos vocês ficaram comigo até agora se você tem alguma dúvida ou sugestão deixe aqui embaixo nos comentários eu vou responder sempre a todos na medida do possível se você gosta desse tipo de projeto se você quer ver mais projetos como isso aqui eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal isso ajuda a gente demais a trazer mais conteúdos como esse e se você ainda quer ajudar mais o canal crescer considere fazer parte do grupo de membros aqui no canal que a força r3d é só clicar aqui embaixo no botão então seja membro e você vai ver que tem várias opções disponíveis lá para você é isso gente muito obrigado a todos e até a próxima que a força r3d fica com vocês tchau 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 tchau